A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é nula a execução de cheque que não foi apresentado previamente ao banco para pagamento. No caso julgado, a parte ajuizou a ação de execução de quatro cheques no valor aproximado de 160 mil reais. A executada opôs embargos à execução, afirmando estarem ausentes os requisitos para a plena validade dos títulos executivos. As instâncias ordinárias não acolheram os embargos. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial da executada. A relatora ministra Nancy Andrigui, com base na jurisprudência, destacou que o momento natural de realização do cheque é na apresentação, quando a instituição financeira verifica a existência de disponibilidade de fundos. Por essa razão, segundo a ministra, a apresentação é necessária quer diretamente ao banco sacado, quer por intermédio do serviço de compensação. Nancy Andrigui também ressaltou que na hipótese de emissão de múltiplos cheques, ainda que em virtude de uma mesma relação fundamental, cada um deles representa título executivo autônomo. Ou seja, são negócios jurídicos unilaterais distintos, que não se vinculam entre si. Desse modo, segundo a relatora, o vencimento e a exigibilidade de cada cheque estão condicionados à apresentação ao sacado para pagamento, sob pena de nulidade ao menos parcial da execução.